Uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. O time resolveu povoar o meio de campo com cinco jogadores. Será que o ataque vai funcionar bem? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta se amontoar um monte de gente na frente. Se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. E organização não é só para defender, é também para criar. O 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. Começam as emoções deste jogo. 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 Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Mateus Vital. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Gabriel Ramiro Olha o lançamento O goleiro se prepara para o tiro de meta Meteu a bola para frente Henrique Matheus Vital Meteu ali pela direita E o time perde a bola no ataque Meteu um bico nela Lá para frente E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Tem aí uma bela chance para o cruz Ih, que lugar de perder a bola Meteu por baixo Pedrinho Ramiro Pedrinho Henrique Gabriel Matheus Vital Chegou cortando na hora H Todinho Todinho Está voando pela direita Deixou o marcador da saudade Ele procura o espaço para cruzar Olha lá Ela está indo por cima Subiu Gol Se deixar ele cabecear Ele vai fazer um rapaz do outro Essa é a cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com o estilo e categoria ao mesmo tempo Ele vai fazer um rapaz do outro Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta Fagner Pedrinho Adeus Vital Ele mandou a bola pra frente Retomaram a bola na hora Jogou a bola lá pra frente Adeus Vital Gabriel Chutão pra frente E a defesa levou a melhor na jogada Olha do jeito que os caras começaram jogando Pode pintar a goleada Todinho O Cuiabá Chegou mandando no jogo Nem deu tempo de o adversário respirar Metida de bola por cima Lá vai ela pela lateral Pedrinho Foi falta Nenhuma dúvida Peguei o primeiro gol E a defesa de bola E o segundo gol Deste Melhor Você está Descubre E a defesa de bola Passou pelo marcador Vai meter para o gol Está em boa posição Decidiu jogar pela ponta Enganou a defesa O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Ele fez a pau O juiz está certo Ele poderia até ter mostrado O cartão nesse lance Ele chegou por ali para limpar o lance Meteu ali pela esquerda Cruzamento feito Ali para a segunda grave Tirou dali E acabou com a pressão Opa! Que beleza! Todinho E ele recebe em boa posição na ponta A bola acaba batendo na zaga E vai para o escanteio Cobraram o escanteio curto demais Jogou na frente Para ver o que dá Ele está carregando a bola Sozinho Alguém tem que estar ali Para ajudar Agora com o Wagner Love Metida de bola ali Para o companheiro O Cuiabá Está dominando completamente o jogo Tem mais posse de bola E a vantagem no placar Olha o drible Bola enfiada entre a marcação Cruzamento Foi bem ali a defesa Ramiro O cara está dentro da área Cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Sei lá Matheus Vital Gabriel Ramiro Fagner Vem o passe Pedrinho Bola para ele na lateral Belo drible Enganou a marcação Recebeu em boa posição Jogou para o lado O que estava virado E pôs ordem na casa Jean-Patrick Passe para frente Passe para frente Jogou a bola lá para frente Matheus Vital Clayson Driblou Boa jogada E ele recebe em boa posição na ponta Olha aí Uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento Olha o drible Mandou ali na marca do pênalti Vou para longe De outro Dali Clayson Bola para ele na lateral Clayson Levantou Ganhou Gol Ele teve muita tranquilidade E conseguiu finalizar bem Ele é um problema para qualquer defesa E uma solução para todo time Principalmente se for o seu Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance O jogo vai ficar ainda bom Mais emocionante Depois desse empate Estamos na metade do primeiro tempo E o empate ainda persiste Jean-Patrick A metida de bola Bola enfiada pelo meio da defesa A bola desviou no zagueiro E foi para esse canteio Fez o simples e afastou o perigo Procurou alguém ali na frente O carrinho foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo Clayson Danilo Avelar Quase meia hora de jogo Matheus Vital Ramiro Matheus Vital Ramiro Matheus Vital Ramiro Matheus Vital Ramiro Pedrinho Desarmou o adversário E saiu com ela Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Ele está tentando achar um espaço Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta O juiz não mostra o cartão Mas o jogo está ficando quente Meteu a bola ali na ponta O assistente levantou a bandeira Ramiro Matheus Vital Recebe Wagner 9 Emendou Que defesa Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem Jean-Patrick Procurou o lado do campo Todinho Clayson Chegou junto, roubou a bola Partiram da defesa para o ataque Todinho Jean-Patrick Ele mandou a bola para a frente Ramiro A virada de jogo E ele chega bem para acabar com o ataque Todinho Lançamento por entre a defesa Deixou o marcador Chutão para frente Recuperaram a bola e partiram para o ataque A metida de bola E a bola chegou nele E ele aparece para o corte Boa oportunidade nesse escanteio Chutou para longe Para arrumar a casa Isso aí é falta E o juiz confirma Opa Que beleza O palmo foi fora da área Essa é aquela tal da falta tática Falta de jogo Que você precisa fazer Para evitar que tome a bola E ele tenta afastar o perigo Subiu a bandeira Impedimento assinalado Danilo Avelar Ramiro Mais cinco minutos de jogo No primeiro tempo Chegou bem Recuperou a bola Opa É falta dele O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa Todinho Todinho Jean Patrick Recebeu a bola Chegou na marcação E recuperou a bola Ramiro Ramiro Mateus Vital Ramiro Ele chegou duro Ele chegou duro Na marcação E acabou fazendo a falta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Partiu Partiu para a frente Fagner 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 Todinho Ele Ele é muito habilidoso Fagner E aí E aí E aí Começou a segunda etapa A bola Bola Chegou bem Chegou bem Agora a bola Agora a bola dele Jean Patrick Todinho Todinho Jean Patrick Fagner Fagner Tenta o lançamento A defesa conseguiu afastar Jean Patrick Todinho Mandou a bola ali Pela esquerda Opa Que beleza Mandou a bola Por cima Chegou para isolar A bola Que estava passeando Ali pela defesa E ele chegou ali Para tomar conta Cruzou Comprido demais Esse passe Ramiro Fagner Pedrinho Fagner Pedrinho Ramiro Ramiro Matheus Vital Todinho Todinho A posição A posição é boa É falta Não tem o que discutir Olha o chute Adeus Adeus Vital Gabriel Gabriel Ramiro 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 Meteu um bico nela Lá pra frente Jean Patrick Jean Patrick Todinho Todinho Gabriel Gabriel Ramiro Fagner 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 Belo drible Enganou a marcação Ramiro 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 Chegou junto E conseguiu roubar a bola Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Inverteu Inverteu o lado da jogada Todinho Clayson Clayson Matheus Vital Matheus Vital Tentou o passe Dominou a bola Pode cruzar Ramiro Ramiro Wagner Love Matheus Vital Ramiro E agora O que é que eu faço? Recebeu o passe Ramiro Ramiro Valeu a tentativa Mas a bola foi pra fora Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Todinho O que é que eu faço? Matheus Matheus Vital Faltou um pouquinho mais de precisão Faltou um pouquinho mais de precisão Faltou um pouquinho mais de precisão Perdeu um pouquinho mais de precisão Perdeu o equilíbrio e a jogada Faltou um pouquinho mais de precisão Faltou um pouquinho mais de precisão Fagner Pedrinho Jean-Patrick Todinho Opa Que beleza A metida de bola 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 Lá vai ele de cabeça Faltou capricho agora nessa bola de cabeça Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem não quero bem né Gabriel Matheus Vital Fez a inversão do jogo Todinho Clayson Desarmou o adversário e saiu com ela Desarmou o adversário e saiu com ela Pedrinho Cabrinho Cabrinho Matheus Vital Pedrinho Matheus Vital Procurando opções para o passe Cruzamento de Clayson Ele chegou por ali para limpar o lance Fez o lançamento para frente Todinho Passamos aí pela marca dos 30 minutos Do segundo tempo Uma boa chance por ali Vem a batida Vai tentar chegar a linha de fundo Olha o drible Cobrança feita na vida Subiu Gol E eles recuperam a liberança Sempre mérito para quem faz o gol Mas com um adversário desse Fica muito menos complicado Marcou o segundo gol Marcou o segundo gol dele hoje E aí 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 Eles agora ganham por um gol. Legal conseguir a vantagem, agora a questão é segurar o placar. Fagner. Matheus Vital. Ramiro. Mandou a bola para o ataque. Driblou, boa jogada. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Fagner, Love. Todinho. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Pedrinho. Fagner. Botou para correr. A equipe ganha o lateral. Cruzamento de Ramiro. Rodinho. Rodinho. Abriu o jogo lá na direita. Tomou a bola na hora certa. Matheus Vital. Gabriel. Gabriel. Lançamento por entre a defesa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Recebe o jogo lá na hora certa. O jogo é o jogo. Matheus Vital. Cleisson Matheus Vital Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada Meteu um bico nela, lá pra frente E o time consegue conter o avanço do adversário Meteu a bola ali na ponta Deixou o marcador da saudade Subiu alto e tocou de cabeça O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento ali Ramiro Toque pelo alto O Cuiabá está conquistando um belo resultado E ele recebe em boa posição na ponta Ramiro Matheus Vital Eu não sei o que eles estão pensando em fazer, mas tem que ser agora, né? O tempo tá acabando Pedrinho Matheus Vital Ramiro Matheus Vital Recebeu a bola Matheus Vital Parece que tá faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque Gabriel Fagner Pedrinho Ramiro 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 Matheus Vital Matheus Vital Lançou pra frente Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Jean-Patrick Jean-Patrick Todd 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 E o time parte em contra-ataque E o time parte em contra-ataque Ramiro Ramiro Pedrinho Acabou o jogo Até a próxima pessoal Vamos com a próxima